Bem, hoje eu vou gravar um vídeo sobre o Exynos 7884 da Samsung, se ele é ou não é um bom processador e o que ele, qual a intenção dele, pra quem não sabe, esse é o processador do Galaxy A10 e do Galaxy A20. Então eu vou explicar um pouco em que categoria ele se situa e se ele é um bom processador ou não. Primeiro, ele é um processador que tem dois núcleos Cortex A73 de 1.6 GHz e mais seis núcleos Cortex A53 de 1.6. A princípio isso parece ser uma coisa bem aleatória, mas não, é o seguinte, o núcleo Cortex A73 era o núcleo que os Snapdragon 821 e 820 usavam, ou seja, que é o mesmo núcleo que o Galaxy S7 e o Moto Z de primeira geração utilizavam. Então é um núcleo muito potente, é um núcleo de alto desempenho, porém em uma baixa frequência. Ele também possui 14 nanômetros e possui a GPU Mali G71 MP2. Então vamos lá, o que ele seria para a game? Ele seria aproximadamente um Snapdragon 630 um pouco melhorado. Ele é uma melhoria em relação ao Snapdragon 630, ele estaria entre o 630 e o 636. Em CPU ele vai ser sim, mais ou menos parecido com a do 630, é que no caso as arquiteturas acabam diferindo, porque esse aqui usa o A73, mas na prática o que vemos vai ser o seguinte, ele vai ser um processador muito bom para jogos, para rodar a maioria dos jogos da Play Store no médio sem nenhuma dificuldade. Mas na prática ele vai ser uma CPU de fato para rodar jogos no médio e rodar tarefas do dia a dia com uma ótima fluidez. É um processador sim potente e estaria entre o 630 e o 636 da Qualcomm, para quem não sabe eu já fiz inclusive um vídeo, vai estar aqui nos cards falando um pouco sobre ele. Ele também é um processador bem econômico, pelo fato de ser 14 nanômetros e ter essa baixa frequência, ele é um processador bem econômico, infelizmente ele não filma em 4K, embora a Samsung poderia pôr, tanto que o 625 da Qualcomm, o que mais será que ele filma em 4K, mas infelizmente a Samsung não quer pôr 4K nas câmeras deles, não sei o porquê, não me perguntem, não tenho essa resposta. Então é isso, se vocês verem um celular com esse processador, eu acho uma ótima coisa, ele é um processador que vai rodar muitos jogos, ele vai ter um processador bem potente, só cuidado com o preço que vocês pagam nele, ele é um processador para celulares de, eu diria que de 1300 para baixo, não é um processador muito mais caro do que isso, ok? É isso galera, valeu, tchau!